Hoje eu vim contar um pouquinho sobre o encontro que existe aqui no Rio de Janeiro chamado EPSA, Encontro de Blogueiras. Vem que eu vou te contar e vou te mostrar algumas coisas que eu recebi. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Uma das coisas mais importantes para quem é digital influencer é estar atento a todo e qualquer tipo de novidade. Participar de feiras e encontros é super importante. Primeiro para você ter contato com as marcas e segundo para você ter contato com o próprio meio porque é através desses encontros que a gente troca informação, que a gente faz o network, que a gente faz novas amizades, que a gente troca figurinhas. Então teve esse encontro chamado EPSA, é um encontro super importante que tem aqui no Rio de Janeiro e eu participei pelo segundo ano e fui uma das finalistas do EPSA Awards Eu participei da categoria Moda e Look do dia e fui uma das três finalistas. Assim, foi para mim uma grande alegria saber que eu fui uma das escolhidas. Eu fiquei super feliz, muito feliz mesmo. Infelizmente eu não ganhei, não fui a ganhadora. Só o fato de eu ter ficado entre as finalistas, eu já fiquei super feliz e para mim já foi como se eu tivesse ganhado realmente o prêmio. Além de troca de informações, eu consegui também conversar muito com as marcas, conhecer os lançamentos, saber o que cada marca tem de proposta, de produto, o que está vindo em novo no mercado. Tem muita coisa que está vindo e que a gente já pega em primeira mão para poder estar conhecendo assim, logo, falando exatamente com a marca sobre o detalhe do produto. Então eu vou te mostrar alguns produtos que eu ganhei para testar e para conhecer. E o que eu vou te mostrar são um lançamento da Kert. Ela está lançando esses três aqui, são condicionadores concentrados. Então você tem um para cada objetivo. Então esse aqui, olha, ele é nutrição intensiva, tem um para hidratação e esse aqui é para reconstrução. Quem faz cronograma capilar já tem aqui um kit fabuloso. E o mais legal é que você só gasta três minutos para usar. Essas amostrinhas eu costumo testar e mostrar lá nos stories do Instagram. Até assim como uma primeira opinião como funciona. Não dá para fazer resenha porque realmente resenha é algo mais profundo, um estudo mais detalhado e com amostra realmente não funciona. Não funciona, pelo menos para mim, eu não faço. Outro produto da Gnoll é esse aqui. É esse produto que eu estava super, super curiosa. Vi que essa marca aqui é uma marca nova. Eles ofereceram esse kit aqui de shampoo e condicionador. E esse kit é para cachos com forma perfeita, balanço natural, sem frizz e disciplinados. Uma outra marca nova também que eu achei muito legal, com uma proposta bem bacana é a Adelara. A Adelara ofereceu essa amostrinha aqui, que é a Bioplastia, sem parabéns, máscara efeito liso. Outro produto que ela me ofereceu é essa máscara aqui capilar. Essa máscara ela tem capar cabelos secos danificados, cacheados, quimicamente tratados e tingidos. Na verdade, aqui o cacheado eu posso até estar usando porque a gente sabe que tem produtos para cabelo cacheados que ele tem um poder de nutrição e de humitação muito alta. Então, depois eu vou mostrar para vocês e vou contar sobre a Adelara. A Embeleza fez um processo de cadastro prévio para as blogueiras que iriam participar. E nesse cadastro a gente iria ganhar um lançamento, que é esse potão aqui da Novex, que é o lançamento da blogueira Evelyn Hagley, um quilo de produto. E juntamente com esse produto eu ganhei, olha que maravilha gente, a tinta que eu uso, o Maxton. E o mais legal é que eu não uso exatamente essas cores, eu utilizo cor bem parecida. Eu uso a chocolate com a castanho escuro, né? Castanho médio, não, castanho claro. Ai, cara, castanho, tá? Então, olha, eu vou fazer a utilização dessa cor, vou fazer a minha misturinha, né? Que eu adoro fazer essa alquimia para funcionar. Depois eu vou usar essas duas e vou contar para você. A Plankton é uma marca que está sempre presente nesses eventos, ela é incrível, tem produtos incríveis. Já resenhei uma máscara da Plankton, depois dá uma olhadinha aqui em cima. Eu ganhei dois tipos de amostra. Ganhei esse creminho da hora, que é um creminho de 3 minutos, super creme restaurador. E também essa dupla aqui, ó, que é shampoo e condicionador, fortalecedor, capilar, cresce madeixas. E também veio esse creminho, que ele é efeito teia, ó. Aquele efeito que faz aquela colinha, bem cheirosinho também. Esse aqui tem cheiro de cabelo lavado, limpo, cheiroso. Não é cheiro doce. Então esse aqui é o creminho da hora, 3 minutos. Nada como coisinha rápida, né? E por último eu queria te mostrar uma marca que eu conheci, que eu fiquei muito, muito encantada com ela. Que é essa aqui, ó, é a B5 Ativos Naturais. O nome já diz, os seus produtos se baseiam em ativos naturais. Então, olha, não tem corante, não tem parabéns, não tem sulfato. A proposta é ser um produto realmente naturais. Então eles têm, veio esse hidratante aqui de mão e veio o mais legal, essa base fortalecedora de unhas. E você, ele, ela é a base de água. Então você cheira o produto, você sente, tem cheiro de nada. Cheiro de nada. Então assim, você já começa a ver que realmente o produto tem uma proposta legal. Resta o uso. Ganhei também esse sabonete aqui, que é um sabonete de argila negra, com provitamina B5. E ele tem, assim, vários ativos aqui, que é desintoxicante, pra pele. Então, olha, queria te dizer que tem muita coisa legal pra eu testar, pra eu mostrar depois. Fiquei super curiosa, as propostas foram muito boas. E com um mercado com muita opção, pra quem gosta de produtos naturais, pra quem gosta do cabelo cacheado, pra quem gosta do cabelo liso, pra quem gosta de tratar. É isso, muita coisa bacana que eu quero trazer pra você, pra te atualizar. Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais 40, se inscreva. Clica no botão vermelho aqui embaixo e vem fazer parte do canal. Olha, se você tem aquela amiga que tá por fora das novidades, que não tá sabendo dos lançamentos, compartilha esse vídeo com ela. Dá uma, bota ela ligada aí, porque tem coisa no mercado que vai chegar e, de repente, pode ser aquele produto que ela tá precisando pra aquele trato nela. Tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!